Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant, e eu vou nesse vídeo mostrar para você como é possível a gente avaliar se chegamos em um certo limite de perdas ou limite de ganhos dentro de algum modo operacional que estamos utilizando um robô, por exemplo. Então veja só, eu estou aqui com um script, a gente vai utilizar um script para fazer esse tipo de funções, vamos construir duas funções. Uma função para avaliar se a gente já chegou no ganho máximo diário, por exemplo, semanal, vai depender aí do tipo de gestão que você estiver fazendo, e outra função para avaliar se a gente chegou na perda máxima também. Então a gente vai fazer uma função que vai ficar avaliando o lucro, vamos supor, e o lucro vai ser coletado a partir dessa função aqui, PositionGetDouble e PositionProfit, isso aqui ele vai ficar coletando a posição se estiver dentro, por exemplo, de um robô, ele vai ficar rastreando isso aqui. Mas você pode ir pegando essa variável e utilizar ela a partir de uma soma acumulada de valores de traders que foram acontecendo ali dentro do seu operacional, do seu horizonte operacional, e por exemplo, vamos supor que aqui deu 1.800 de ganho, de lucro. Aí eu quero saber, a partir de uma função, se eu tenho que o meu ganho máximo é disso, deixa eu até colocar aqui, 3.800 para ficar superior a esse ganho máximo. Ou seja, então o meu robô chegou em uma situação em que o meu lucro é superior ao ganho máximo diário. Eu vou botar aqui, diário. E aqui também vai ser uma perda diária. Mas aí, claro, você vai ter que especificar o intervalo de coleta das informações para fazer a verificação se a gente já bateu ou não nesses valores. E para isso nós vamos criar duas funções. Uma função que vai retornar um booleano. Por exemplo, se eu bati no ganho máximo, eu vou ter uma função que vai retornar o valor de true. Então, eu vou parar lá a minha situação avaliando aqui dentro de um if, por exemplo. Eu vou parar de executar o meu robô caso aconteça um true nessa função. Então, eu vou botar assim, bool, e vou chamar de atingir o ganho máximo. E agora eu vou botar aqui dentro o lucro, um double que vai ser uma variável chamada de lucro. E vou botar outro double que vai ser o meu ganho que eu vou querer colocar como sendo o máximo. E agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma variável de resposta, que vai ser do tipo booleana também, resp, que vai ser inicializada com o valor de falso. Tudo bem. Aí o que é que vai acontecer? Um if. Se esse meu lucro daqui, ele for superior, maior ou igual, então, maior ou igual que esse meu ganho, que é essa outra variável que eu coloco, então, significa que meu resp vai ser igual a true. Então, esse resp vai ser uma variável que vai ser retornada aqui dentro da minha função. Então, o retorno vai ser igual a resp. Pronto. Basicamente isso. Bem simples, está vendo? Então, se esse meu valor de lucro for superior ao ganho máximo admitido, vai retornar true e a gente já tem um aviso de que o meu nosso ganho máximo foi atingido. Vou agora copiar tudo isso. Porque a gente vai pegar, atingiu, perda, agora eu vou botar perda máxima. Aqui eu vou botar perda, perda máxima, que eu estou querendo. Então, se eu fizer aqui, o meu lucro for menor ou igual que a minha perda, eu vou também dar um true aqui. Porque o lucro vai ser algo negativo, vai ser um valor negativo. Se esse valor for menor ou igual que a minha perda admissível aqui, que eu estou aceitando ter, então, eu vou ter essa resp saindo de falso para true. E aí, eu vou ter um aviso aqui de uma booleana, da variável booleana. Pois bem, vamos fazer agora o teste aqui. Se, por exemplo, atingiu o ganho máximo, se essa função aqui atingiu o ganho máximo, eu entro dois parâmetros, que vai ser o lucro. Então, eu boto aqui lucro, vírgula, e agora boto ganho máximo. Então, se ele entrar aqui, significa que eu vou dar um print que atingimos a meta do dia, por exemplo. Agora, caso contrário, a gente vai copiar tudo isso aqui também. Se agora nós estamos atingindo aqui perda máxima, e aqui eu boto perda máxima. Então, se também o lucro for menor ou igual que perda máxima, aqui esse valor, nós atingimos aqui a perda máxima do dia. Aqui botamos perda. Basicamente isso. Se a gente compilar, ok, tudo certo. Aí, veja só, a perda máxima, ela precisa ter um valor negativo. A gente tem que ter essa atenção, porque quando a gente bota negativo aqui, esse valor negativo, ele vem para cá, e ele vai ser comparado com o lucro, que também, no caso, lucro negativo é a mesma coisa que prejuízo, mas para simplificar, a gente está botando lucro. Então, esse lucro vai ser um valor menor do que zero, e ele tem que ser menor do que esse outro valor daqui de perda, para a gente ter aí esse valor sendo true. Então, tudo bem. E agora vamos testar no MetaTrader isso aqui. Então, estamos aqui com o script, olha, limite, gain e stop. Dei dois cliques, olha só, atingimos a meta do dia. Por que atingimos a meta do dia? Porque o nosso lucro está com esse valor que é superior ao ganho máximo. Está vendo? Agora, se eu botar menos aqui, o que vai acontecer? Vamos ter esse nosso IF ativado. Concorda? Vamos lá no MetaTrader. Limpar isso aqui, dois cliques. Olha só, atingimos a perda do dia. Então, a gente volta para cá. E assim, nós temos uma função que retorna um booleano para nos avisar se a gente atingiu o ganho máximo ou a perda máxima durante um dia operacional, durante um intervalo operacional de tempo. Veja que essa variável lucro, ela é a crucial. Ela vai sendo sempre acrescida de outros valores de traders durante um dia, por exemplo, de operações. E você pode zerar essas variáveis a partir da observação de um dia novo. Eu tenho até um vídeo que mostra como é que a gente avalia se um novo dia foi obtido, foi gerado. Então, a gente vai, faz essa verificação e zera uma variável que eu posso chamar uma variável global, né? Posso ter uma variável global aqui que está sendo acrescida do meu valor de lucro atual. Como, por exemplo, aqui. Vou botar aqui total, vou botar double, total igual a zero, vamos supor assim. Inclusive, é mais interessante eu botar essa variável global dentro da minha função init, né? Se a gente estiver com o robô aqui, eu estou usando um script só para a gente ter a orientação da ideia. Então, agora eu venho para cá com esse total, que vai ser assim, ó. Total vai ser igual a total mais a variável lucro, ponte e vírgula. Ou seja, a cada uma observação de lucro ou prejuízo, a gente vai ficar somando aqui dentro dessa variável global para a gente avaliar dentro dessas funções, por exemplo, né? Agora aqui eu já posso, ao invés de colocar lucro, colocar essa variável total. E assim eu vou avaliando se atingimos esse total de perdas ou não. Isso aqui é só uma ideia para você ir complementando, você ir usando o seu raciocínio para solucionar problemas relativos a essa nossa avaliação de ganhos e perdas diárias, por exemplo. Espero que você tenha gostado dessas dicas e aguardo você nos próximos vídeos. Até mais!